Olá meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e esse é um canal sobre treino esportivo. Eu vou fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de maio, dia 2 de maio, tá? Esse domingo, eu estou gravando no final do domingo, são 6 horas, eu estou bastante cansado. Comecei o dia bem cedo hoje, tanto resolvendo coisas aqui do sítio, quanto acompanhando já o jogo da Juventus, que não me ofereceu oportunidade, foi um dia com pouquíssimas oportunidades. Tem dias que a gente fica aqui o dia inteiro, assiste um monte, eu perdi a conta de quantos jogos eu devo ter assistido, pelo menos uns, há uns 20 jogos eu devo ter olhado aqui, hoje não foi um dia lotado igual sábado, mas foi um dia cheio e eu tive pouquíssimas oportunidades, eu dei pouquíssimos cliques, pouquíssimos. Eu me lembro do único clique com convicção que eu dei foi um overlimite no Torino que ganhava do Empoli com dois jogadores a mais. E aí foi realmente uns 5 minutos ali de muita correria e eu utilizei uma parte da minha stake para tentar buscar esse limite. E também teve uma falta perigosa da Udinese, do Delofel, que acabou dando gol, eu acabei comprando essa falta, fiquei em freebet, mas acabou não vindo o empate da Udinese. Mas foi um dia pouquíssimos, pouquíssimos cliques, tá? Espero que tenha sido um dia bom por aí, para mim não vou reclamar, não foi um dia ruim, foi um dia com poucas oportunidades. E eu sempre falo para vocês para a gente fazer o arroz com feijão, hoje eu fiz com arroz com feijão, não apareceu as oportunidades, não inventei moda também, tá bom? Não tomei gol, então isso já é algo bem importante para se ficar bem feliz, tá bom? Então vamos falar sobre essa segunda-feira? Eu vou já avisar vocês que temos algumas pegadinhas nessa segunda e a minha ideia aqui hoje é tentar fazer com que você reflita sobre elas, tá? Então fica comigo que você vai entender o que eu estou falando. Ontem eu esqueci, então hoje eu vou lembrar vocês, se vocês puderem, né? Se vocês lembrarem, não esqueçam de se inscrever nesse canal e ativar as notificações, me ajuda demais, né? O YouTube propaga o canal para novas pessoas do trade que não conheciam isso aqui ainda, e aí obviamente eu posso alcançá-las e falar para elas de uma maneira um pouco mais realista, né? E óbvio, se você gosta também desses planejamentos diários, seria muito bom contar com você por aqui, mas o YouTube, o meu canal do YouTube não é só isso, tem muita coisa por aqui, tem a minha playlist de curso, tem o meu curso gratuito que você pode encontrar aqui na descrição, enfim, tem muito conteúdo aqui e a ideia é continuar por aqui por um tempo, tá bom? Posso contar contigo? Então vamos lá. Vou começar então pela Alemanha. Senti falta da Alemanha no domingo, vou confessar para vocês que eu fiquei sem pai, sem mãe, vamos dizer assim, no sentido figurado, de acordar de manhã no domingo e não ter Bundesliga 2, depois às 10h30 e não ter Bundesliga 1, é chato, tá? Mas vamos lá. Temos dois jogos da Bundesliga 1, o primeiro jogo é entre Leverkusen e Frankfurt, tem uma coisa bem interessante aqui que eu vou mostrar para vocês, e o segundo jogo é do Borussia Mönchengladbach contra o Leipzig. Tanto o Frankfurt, que joga fora de casa contra o Leverkusen, quanto o Leipzig, que joga fora de casa contra o Mönchengladbach, estão envolvidos em competições europeias. O Leipzig faz a segunda perna da semifinal contra o Rangers, fora de casa, venceu o primeiro jogo na Alemanha por 1x0, gol no finalzinho, se eu não me engano foi do Angelino, e o Frankfurt venceu a primeira perna na Inglaterra por 2x1 e faz a segunda perna na Alemanha, decide em casa. Então, imagina-se que as duas equipes estarão focadas na Europa, mas eu vou mostrar para você por que a situação dos dois são diferentes, tá? O Frankfurt, ele é meio de tabela. Nesse momento, o Frankfurt tem aqui, se eu não estou enganado, a décima colocação. Exatamente, está aqui. O Frankfurt, com essa décima colocação, ele não vai ser rebaixado e ele também não vai para competições europeias. A distância para o Colônia, que é o primeiro na Conference League, são 12 pontos. Então, ele não vai para competições europeias. Com isso, já que ele está, nesse momento, já disputando uma semifinal depois de tantos anos que não chegava o time do Frankfurt tão longe numa competição europeia, eu imagino que o Frankfurt vai poupar, no mínimo, no mínimo 90% do time. Não é certeza, já dei uma olhada em alguns jornais, não é certeza, mas a ode do Leverkusen indica para a gente que isso é o provável, né? Porque o jogo entre Frankfurt e Leverkusen costuma ser muito pegado, com muitos gols, é muito difícil, e essa ode do Leverkusen não estaria tão baixa se o Frankfurt provavelmente não fosse poupar o time inteiro, tá bom? Então, essa é a primeira pegadinha do dia, é você tomar cuidado, porque é bem provável que o Frankfurt não entre aqui com o time titular. Se entrar, vai ser com poucos jogadores, tá? Então, a tendência que nós temos aqui é uma vitória do Leverkusen, e obviamente com gols, tá? Uma situação interessante desses confrontos é que nos últimos 10 jogos, 9 vezes o mandante venceu, né? Vocês estão vendo aí somente 7, né? Porque tem 3 escondidos aqui, ó. Mas de todos que vocês estão vendo aqui, o mandante acabou por vencer. Só lá em 2017 o Leverkusen venceu como visitante por 1x0. O que isso quer dizer? Nada. Isso é só uma informação para a gente complementar. É um jogo com bastante tendência de ambas marcam. Dá para ver aqui com várias situações acontecendo. Mas a gente tem que lembrar e saber dosar também a situação de time reserva do Frankfurt. Eu nem vou comentar aqui sobre as estatísticas do Frankfurt, porque um time misto ou totalmente reserva, como aconteceu, por exemplo, hoje com o jogo do Leicester, né? O Leicester entrou misto contra o Tottenham, mais tendendo para o reserva, até colocou alguns jogadores titulares no final, mas acabou tomando ali um vareio do Tottenham como já era esperado, porque é um time misto ou é diferente. Então eu nem vou usar as estatísticas aqui do Frankfurt, tá bom? Então a minha ideia aqui seria ou vir para trabalhar um back Leverkusen no primeiro tempo, se o Frankfurt confirmar um time todo reserva e obviamente desinteressado, focado, mostrando para mim que já está focado no jogo da volta contra o West Ham, aí sim seria esse back Leverkusen aqui. E o Leverkusen disputa, e tem muita disputa, a vaga na Champions, né? O Freiburg venceu o Hoffenheim com várias viradas, foi um jogão 4x3 com gol de bola parada, né? Que é o carro forte do Freiburg, um dos melhores da Alemanha, e também subiu na tabela. E o Leverkusen, se venceu o Frankfurt, dá um salto muito grande assim em relação a ficar com essa vaga na Liga dos Campeões, tá? Então, esse jogo da Alemanha tem uma tendência de vitória do Leverkusen por conta desse problema no Frankfurt. No jogo do Leipzig, a gente poderia, eu poderia falar a mesma coisa, mas existe um critério a mais. O Leipzig também está envolvido, além da semifinal da Europa League contra o Rangers, e a gente até pode ter uma, dependendo do segundo jogo, uma final alemã, né? Como a gente pode ter também uma final inglesa na Liga dos Campeões, vamos ver. Por enquanto, os alemães e os ingleses estão com vantagem, né? Por que o Leipzig tem um problema a mais? O Leipzig, além de estar na semifinal contra o Rangers, venceu o primeiro jogo por 1x0, também está na final da DFB Pokal, Copa da Alemanha. E, para piorar a situação, o time desceu de posição e perdeu, nesse momento, a vaga direta na Liga dos Campeões. E essa vaga é uma vaga muito importante, porque é uma vaga que representa financeiro, que faz, obviamente, o Leipzig continuar nesse rumo de conquistar coisas importantes, né? Porque pode acontecer dele não ser campeão da Copa da Alemanha, dele ser eliminado ou não ser campeão da Europa League. Então, ele precisa ir para a Champions pelo campeonato local. E ele, comparado aos outros times, tinha muito mais chance. Só que agora tem essa questão do foco, né? Então, vocês podem ver aqui que a odd do Leipzig não é nem tão baixa, porque seria muito baixa se fosse só essa competição, porque o Borussia Mönchengladbach não passa por um momento e o Leipzig talvez esteja no melhor momento da temporada, né? Com o seu treinador. Mas ela também não é nem tão alta, porque o Leipzig não pode deixar esse jogo para lá. Porque é o que eu acabei de falar. Se ele não ganha a Pokal, não seria um título ainda, né? Não ganharia nenhum título. E se ele não se classifica ou não é campeão da Europa League, ele não vai para a Champions, né? Que o campeão da Europa League ganha a vaga na Champions. E isso representaria um problema muito grande para a próxima temporada. Ficar sem a vaga na Champions, sem um título importante na Alemanha, que é a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, e sem o título da Europa League, que seria o primeiro título de grande expressão do Leipzig depois de tantos anos. Afinal, nunca teve, né? O Leipzig é, entre aspas, virjão de título importante, né? Subiu de quarta, terceira, segunda divisão, sempre em segundo lugar. Então, é uma pegadinha e é um jogo difícil de decifrar. Qual o time que o Leipzig vai colocar em campo? Vai colocar o time titular? Vai poupar os melhores jogadores? O Angelino, o Cucu? Vão ser poupados para o jogo da volta? O Rangers já perdeu o título escocês. Hoje de manhã, Celtic e Rangers foram jogaços, um a um, mas com o resultado de um a um, o Rangers praticamente dá adeus. Ou seja, o foco do Rangers é todo no jogo da volta da Europa League. E aí fica essa questão. Será que o Leipzig vai colocar os jogadores titulares em campo? E será que esses jogadores titulares vão estar focados nesse jogo com o Gladbach? Será que eles não vão estar preocupados? Pô, será que eu vou me lesionar? Será que eu não deveria focar no jogo com o Rangers? Dá para a gente recuperar? Ainda falta bastante? Não é bastante, né? Ainda vai faltar mais dois jogos depois desse, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? E se eu posso ver os últimos jogos do Leipzig aqui, para a gente ver quem que pegaria? O Leipzig pega o Rangers, o jogo da volta, e pega dois times que brigam pelo rebaixamento. Então, eu imagino aqui que o Leipzig poderia poupar alguns jogadores e deixar para as duas últimas rodadas, já sabendo se houve ou não a classificação para a final, para tentar vencer os dois jogos contra o Augsburg, que está mais ou menos ali numa situação não tão perigosa, e o Arminia, que está numa situação desesperadora, né? Ou seja, são adversários acessíveis, né? Mas enfim, a gente só vai saber na hora que a escalação sair. Então, toma muito cuidado aqui. Eu nem vou... Eu tinha colocado aqui o Beck ou o Leverkusen, né? Eu nem vou falar que eu vou vir trabalhar um lei aqui, o lei é pior equipe em campo, porque eu estou muito receoso com o que pode acontecer nesse jogo. Porque a gente não pode vir aqui só ficar analisando estatísticas dos últimos jogos e eu cuspi essas estatísticas para vocês e vocês falarem beleza, é over 1,5, over 2,5, é under. Gente, no futebol a gente também tem que analisar um pouco do contexto, do cenário. E essa partida, ela envolve um cenário muito complicado. Porque envolve uma possível perca de vaga direta na Champions que pode culminar numa temporada que vem horrorosa para o Leipzig em relação a financeiro, né? E o clube Leipzig tem que gerar receita, né? Afinal de contas, ele tem uma empresa por trás dele. Então, eu tomaria cuidado. Eu não sei a opinião de vocês. Na minha opinião, o Leipzig poderia mesclar um pouco de jogadores sim. O Gladbach não está fazendo uma boa campanha nesse final de temporada. Um empate aqui não seria ruim para o Leipzig e ele poderia ir inteiro para o jogo do Rangers, tá? Então, eu vou ficar receoso nesse jogo. Talvez ficar até de fora porque, por exemplo, se o Gladbach toma um gol aqui do Gladbach, quem me garante que o Leipzig vai para cima igual um louco para poder buscar recuperação de resultado? E o medo da lesão? E o medo de, né? De ter algum problema. Então, esse jogo eu vou preferir assistir. Eu vou ficar mais focado, ainda mais que é no mesmo horário, eu vou ficar focado no Leverkusen. Conseguiram entender a pegadinha? Então, cuidado, tá? Na La Liga, nós temos um jogo de Betis contra o Retaf. O Betis, eu dei uma olhada no Instagram do Betis, ele está até agora comemorando o título da Copa do Rei e tem que comemorar mesmo, né? Os caras são de ressaca até agora, foi realmente um título muito importante para a torcida do Betis e o Betis, só que, né? Apesar de toda comemoração, o Betis precisa, né? Pontuar. O Betis viu o Atlético de Madrid perder para o Bilbao, viu o Barcelona acabar de vencer o Mallorca e viu o Sevilha empatar com o Cádiz. Com isso, nós tivemos o Barcelona subindo para a segunda posição, vocês não estão vendo ali porque não atualizou ainda, a Real Sociedad empatou com o time do do Raio Valecano, fora de casa, realmente era um time muito difícil e o Madrid, o Atlético de Madrid perdeu para o Bilbao. Com isso, o Betis com 57 poderia ir a 60 e bater na porta ali já do Atlético de Madrid, faltando aí para o Betis cinco rodadas e é bem interessante buscar essa vitória. O grande problema é que é contra o Retafe, né? E o Retafe costuma ser o mandante chato, são sete vitórias em 16 jogos, toma pouco gol, tomou uma média de um gol por jogo só, tá? E como visitante o Betis é um dos melhores da competição, apesar de ser só metade dos jogos vencidos, a gente tem essa incidência, né? Dos times visitantes não conseguirem manter uma média tão alta, né? Pode ver até que o Real Madrid aqui é um dos únicos que destoa, né? Não é à toa que foi campeão. Dá para trabalhar aqui um Leip para a equipe em campo, mercado parelho, geralmente um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, dá para a gente ter uma leitura um pouco mais tranquila, tá? Premier League, o United pega o Brentford, como confiar nessa equipe do United? Eu pergunto para vocês, eu particularmente tenho muita desconfiança no United, apesar do fator Cristiano Ronaldo, o United continua ali tentando alguma vaguinha na Liga dos Campeões, mas hoje, para o azar do United, o Tottenham venceu o Leicester e o Arsenal venceu o time do West Ham, então agora ficou mais complicado e talvez até mais distante, até porque o United já tem 35 jogos, comparado com os outros. Então, sinceramente, eu não venho fazer esse jogo, eu sei que é um jogo à tarde, ali meia hora depois do Leverkusen, talvez já tenha pegado um back Leverkusen nos melhores dos cenários e poderia até observar, mas eu fico muito pé atrás. O Brentford não tem mais nada para fazer aqui, não vai cair, está ali com 40 pontos em 14º, mas vamos ver, eu não consigo confiar na zaga do United, eu falo isso desde o início da temporada, não é que não tenha nomes, mas não deu liga e já passou vários e vários e vários treinadores. E agora vai chegar mais o Ten Hag, vamos ver como é que fica o United, vai ter ali uma mudança completa na equipe, se vai sair, se vai chegar, mas eu tomaria muito cuidado, não me passa confiança, opa, não me passa confiança o time do United. O último jogo, o United venceu o Brentford por 3x1, fora de casa, tá? Então, não sei se isso significa muito para vocês, mas se eu fosse fazer alguma coisa, seria algo em lei ao Brentford, tá? Mas eu tenho que estar com uma defesa do United muito sólida, o United querendo o jogo, principalmente o United querendo o jogo. Nesse momento, o United tem uma vaga na Europa League, na fase de grupos da Europa League, né? Ainda dá para tentar buscar o Tottenham e o Asino? O Asino já está mais difícil, já está bem difícil, são 8 pontos de distância, mas vamos ver o que a gente tem por aí, né? Primeira Liga realmente agora praticamente encerrada, o Sporting vai vencendo aqui a equipe do do Gil Vicente por 4x1, né? O Sporting saiu na frente e abriu 2x0 no placar aos 38 minutos, depois tomou um gol e depois foi empilhando o gol para cima do Gil Vicente, mas não vai ser o suficiente, acho eu, né? Acredito eu para passar o time do Porto. Eu não vou fazer passe de Ferreira e Tomdela, tá? Série A italiana, deixa eu comentar mais uma pegadinha com vocês aqui, a pegadinha do interesse, né? A Atalanta, ela tem um interesse ainda, apesar de muita gente já achar que a Atalanta não tem vaga para mais nada, a Atalanta ainda tem chance de pegar uma vaga na Europa, não na Champions, mas pelo menos na Europa League, são 4 pontos de distância para a Lazo, a Lazo venceu de virasa a equipe do Spezia, né? A Roma acabou de empatar em casa com o Bolonha, um resultado horroroso, né? Pelo menos para as pretensões da Roma e a Fiorentina, ou seja, Lazo e Roma e Fiorentina, a Fiorentina perdeu para o líder Milan, que abriu o ponto em relação a Inter também, né? Ou seja, manteve ali os dois pontos. Ou seja, os três adversários direto da Atalanta não pontuaram, quer dizer, a Lazo pontuou, mas pelo menos a Roma e a Fiorentina não fizeram o dever de casa de vencer. Com isso, sobra para a Atalanta vencer o Salernitano, mas eis que a pegadinha aparece. A Atalanta é um péssimo mandante, são quatro vitórias em dezesseis partidas, com todo respeito, nem parece a Atalanta que eu estou acostumado nas últimas cinco, quatro temporadas, tá? Nem parece, foi muito abaixo e não é à toa que mesmo tendo um dos melhores desempenhos fora de casa, a Atalanta não consegue nesse momento nem estar entre os quatro, que era comum para a Atalanta, né? E qual que é o outro problema grande? A Salernitano ainda tem chance de escapar. Vocês não estão vendo aí, a Salernitano é o primeiro na zona de rebaixamento com 25 e venceu os últimos três jogos. Olha aqui, venceu a Sampdoria, venceu a Udinese, ambos fora de casa, vem de duas vitórias fora de casa, vitórias fora de casa e venceu para a Fiorentina. Pelo menos a Udinese e a Fiorentina são adversários muito chatos. A Sampdoria em alguns momentos foi melhor na temporada, mas a Udinese e a Fiorentina são adversários muito chatos. Ou seja, mostra uma evolução e uma vontade muito grande da Salernitana. Com isso, eu colocaria as barbas de molho aqui em relação à Atalanta. Os últimos jogos da Atalanta em casa, empate 0x0 com o Genoa, derrota para o Napoli por 3x1, perdeu para o Leipzig na Europa League, acabou sendo eliminada, dois gols ali do Incucu, perdeu para o Verona, 2x1 e empatou 4x4 com o Torino. As vitórias da Atalanta foram fora de casa contra o Leverkusen, Bolonha e o Veneza. Então, tomar muito cuidado porque essa odd da Atalanta, ela obviamente reflete a camisa da Atalanta contra a camisa da Salernitana e o elenco da Atalanta contra o elenco da Salernitana. Mas ela não reflete a posição e o jeito que a Atalanta joga hoje em casa com, obviamente, a garra e a vontade dos últimos jogos de escapar da Salernitana. Então, eu ficaria muito receoso. Óbvio, a tendência é uma vitória do time favorito, mas para essas odds aqui, para mim, não me basta. Não me basta. Nesse tipo de jogo, os próximos jogos da Salernitana são confronto direto com o Caleri, jogo com o Veneza, e o último jogo contra o Empoli. Para esse tipo de jogo contra a Atalanta, é óbvio que é muito bom vencer, mas um empate não seria ruim. Por isso que pode ser que a Salernitana dê uma encebada no jogo aqui. Então, toma muito cuidado. Dependendo do jeito que a Salernitana entra em campo, se ela me mostrar que ela quer empatar, aí o back Atalanta pode entrar. Agora, se a Salernitana quiser jogar e complicar a vida da Atalanta, se tem um time que nessa temporada não está bem em casa, é a Atalanta. Tá bom? Então, eu ficaria de fora desse jogo, mas vamos ver o que o live vai me guardar. Tá bom? São São, em São Paulo, jogo com um favoritismo grande do São Paulo. Será que é para isso tudo? Ficam me perguntando, né? Santos tem duas vitórias e um empate na competição. Será? É porque o São Paulo dentro de casa realmente ele vem muito bem no ano, né? Ele vem muito bem no ano com o Rogério Ceni. Mas eu estou achando essa ódio de São Paulo baixo, isso aqui para mim não é ódio de clássico, não. Ah, mas é clássico sim. É um clássico muito grande. Para mim, não faz sentido essa ódio de São Paulo, tá? Então, se fosse para trabalhar algo aqui, eu queria a ódio de São Paulo um pouco mais alta para poder trabalhar um Leia Pior Equipe em campo, né? Vamos ver se no segundo tempo ainda tiver 0x0, eu tenho uma oportunidade de fazer alguma correção de preço aqui, tá? Mas é muito cedo para fazer alguma análise mais aprofundada. O Brasileirão acabou de começar. Eu acho que eu falei de tudo, né, pessoal? Eu estou... Só para atualizar vocês, essa semana eu estou fazendo atualizações no PDF de apoio. Estou colocando algumas ligas novas da Sul-América. A ideia é colocar mais umas 15 ligas entre europeias e sul-americanas, tá? Aqui no nosso PDF de apoio. Também vou adicionar algumas informações de mercado de HT que vocês me pedem, tá? É difícil fazer atualização porque é muito grande, por isso demora um pouquinho. Então, para quem é membro do canal, aos poucos vai saindo as novas competições. Tá bom? Se você não é membro, quiser fortalecer o canal, você pode usar o link aqui embaixo e mesmo que você não queira fortalecer o canal como um membro, você pode deixar um like e se inscrever nesse canal aqui. Beleza, gente? Como sempre lembro para vocês, vamos fazer um arroz com feijão que a gente vai estar vivo nos próximos dias e é assim que funciona. Hoje foi um domingo praticamente sem cliques para mim e tudo bem. Faz parte. É assim que funciona. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Valeu.